SAM I AM Dificuldade de padrão Standard Ok Começar padrão galera Jogo de sobrevivência Câmera de cima 3D isométrico Sei lá como se chama esse tipo de câmera galera Não é 3D 3D mas não é 2D 2D Se alguém souber como se chama essa câmera fala aí Dia 1 Ó essa câmera aqui galera Ela é 3D mas um 3D diferenciado Tá WSD Vamos seguir o tutorial Você pode mudar os controles Left shift chile corre Beleza Vamos lá Corre gastar stamina Perfeito Perfeito Cima pra baixo F Aham F mesma coisa Beleza Left mouse button Attack with the hatchet É pra atacar né Left out Ah Aqui ele mostra as coisas que estão perto né Tab abre o inventário Certo M abre o mapa Ok Home Beleza J O jornal Ah tá É Passar por cima pra ver o As missões e tal Backpack Blá 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 Estrutura Item tasks Collect 10 Smallstone Acabou o tutorial Então vamos começar a seguir as missões galera Tem que coletar Tem que coletar 10 pedras Smallstone que estão aparecendo pra nós aqui Certo É um jogo que eu gastei bastante horas hein Quando antes do lançamento Quando tava na beta Tá acho que Playtest Alguma coisa assim mano Eu gosto de ter bastante horas Eu achei maneiro Mas não sei É meio difícil achar um público Pra esse tipo de De games né Galera é mais Agora ele liga mais pra 4k Do que pra se Pra se divertir Alguns hein Alguns não vou Não vou Generalizar galera Ah Estamina Eu tô com 6 de 10 Talvez Talvez é pra fazer uma fogueira né Large stone Large stone Não tem como quebrar esse aqui cara Pick up Não eu quero quebrar velho Não quero large stone Ah Aqui o smallstone de novo Beleza Pedra pequena Pedra pequena 6 de 10 Large stone Eu tô achando Vai Vamos na direção da água galera Agora Direção a água E lá Pode ser que tenha Large stone Small stone Deve ter algum jeito De quebrar essas pedras grandonas Ih Tem um gás por aqui Onde tem um gás É ruim hein galera Rapaz Por que que tá cheio de gás aqui velho? A gente tem que sair daqui Dessa região Ó Esse aqui é Sei lá Se afastar daqui mano Talvez aqui Enter lá Não Eu não vou escrever nada Eu vou reto Eu vou pra lá correndo Large stone Large stone Lembrando galera Que eu tenho vários canais Pra quem não conhece Pra quem não sabe Eu tenho simulação de jogo Simulação Eu tenho Eu tenho Eu tenho Qual é o meu Sobrevivência Jogos sobrevivência Eu tenho O mestre do youtube Pra quem quiser aprender Youtube E o mestre da inteligência artificial Novo Chegante Na família Que é pra Pra quem quiser aprender A usar inteligência artificial Que é o futuro né Não é com esse papo O mestre da inteligência artificial Tá morrendo já Ah Dá licença Essa risada na sua cara Vai vai achando Que tá morrendo Vai Quem vai ficar chorando É você Quando tiver São tutoriais de graça Tá galera Então Você pode ir lá Tá e agora Que que tá fazendo Setting campfire Eu tenho que achar um lugar bom Pra nós cara Eu vou seguir pra cá ó Eu vou seguir perto da água Porque que eu Eu tenho certeza Que vou precisar de De algumas coisas da água velho Certo Então vamos andando E coletando Chegando Vamos pegar esses twig aí ó Twig Twig Smallstone Dogbane Dogbane Ela não lembrou pra que que serve dogbane Mas ele lembrou que Dogbane aí ó Stick Aí ó Jota tá falando que eu aprendi alguma coisa né Helena Tic 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 Tem que o long stick Long stick Long stick Tem como quebrar ele não ça Informar Dogbane Dogbane Ingim Congumelo Tem outro congumelo aqui Red mushroom Estamos indo na direção que a gente queria É, mais ou menos isso Quase chegando lá na água, galera Chegando na água, a gente estabelece a nossa base Começo, pelo menos Smallstone 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 Opa, não é pra cá não É pra cá, ó Com certo agora? Não, tem que apontar pra água direitinho Não vou parar mais não, galera Vou direto agora Eita Onde tem água tem essa neblina aí, véi O que é essa neblina aqui, mano? Tá fazendo aqui Eu falei ainda que eu não ia coletar mais nada Mas aí me perdi Olhando pra essa neblina aí Estrada ali É, alt que tira os negócios É isso Vou ter que tirar os negócios pra eu não ver Se eu ficar olhando assim E tiver coisas na minha frente Vou ficar curioso pra Pra pegar Então melhor não, né, galera Ué, tá bom Chegando na água Parece que tem neblina na direita Neblina tóxica Neblina tóxica Cadê a água? Ué Deve estar aqui mais pra frente Alê Nice Agora temos que achar um terreno plano, né Pra fazer a nossa casinha Aqui, acho que tirando essas árvores aí Vai dar bom, né Boa, 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 boa Esse lugar é bom Esse lugar é bom Achei legal esse lugar Vamos começar aqui, galera Então Place pitch Setup near Craft Construction Structure Fire pitch Place Aí Aê Control Control Build Mais Mais Aê Fizemos a nossa fogueira, galera Stockpile Firewood Ah, Firewood Stockpile Firewood, galera Vambora Vambora Antes de chegar a noite, cara Ó, é Small tree Cês viram a alça ir lá na esquerda? Chop Chop Tinder Precisamos de Tinder também, Helena Chopping Boa Pegar a madeira aqui Ó Pick up Pick up Já que Pra colocar aqui, já Adfill Aê É É É, eu não tenho nada pra colocar ainda, né Tira esse bagulho aqui Drop Drop aqui Drop 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 Isso Os barulhos e efeitos Collect Huh Tô pegando a Terra, galera Large Pedra Pedra grandona Vamos cortar mais umas árvores aqui E precisamos ter estoque de Ó, stockpile Firewood Não, não, sai Sai daí, cara Isso Chop 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 Ok Pega Pega Ó Com esse aqui Com esse aqui A gente pode fazer Acho que Clicando nele Como que é, velho Não Não, não Como que faz pra Fazer stockpile Place down Não Não Eu tenho que Eu tô Sobrecarregado, cara Não Será que é Como que faz pra Colocar build 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 MISC Workbench Raincatcher Vens Olha Eu não tô achando Como que faz Stockpile Tá, deixa ver While waiting On other tasks Shop down Nearby Small trees And then Cut them Up into logs Blá, blá, blá Tá You can use Logs As fuel Uhum Create stockpile For logs And firewood By picking Them Right-clicking Them On your Inventory Ah Ah Bota o direito Start stockpile Olha Bom que ele explica Direitinho Galera Pena que não tá Em português Podia ter usado Inteligência artificial Pra traduzir Pelo menos Ia ficar Meio tosco Ia ficar Mas Eu ainda Acho que o Xadipet Teria feito Uma coisa Boa Traduzindo Porque se tu Taca no Google Tradutor Aí que fica Ruim Xadipet É mais Inteligente Que o Google Tradutor Como que pode Google Google Era Ai cara Como que pode Véi Eram eles Os Profissa Véi Ad Onde que pega o Tinder Start Ignite Tinder Esse aqui Não Cadê o Tinder Tinder Twigs Pine Leaves Pine Leaves Pode ser Pine Branch Mas não Dá pra Colocar Aqui Esse aqui Não Temos Que achar Folhas Galera Folhinhas Folhinhas Folhas Folhas Stick Folhas Só tem Tem folhas Não Fim Deixa eu Tentar Achar Descobrir Como que se Faz Folhas Aí Galera Só pegar Na mão Esse aqui Aí Vê O que a gente Pode Fazer Ah Não Tem Espaço Tá Agora Pega Ok Offhand Hand Build Craft O que Que eu Fiz Aí Agora Temos Folhas Aí Tudo No Inventário Galera Aí Tinder Egan Twigs Difícil Acender Esse Bagulho Hein Cara Minha Nossa Minha Hora Para Acender O Bagulho Ainda Nem Acendeu Véi Ihhh Ah Tu tá De sacanagem Mano Tu tá De sacanagem Mano Só pode Tu tá De saca Véi Tá 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 Ficando De noite Já E o Cara Não Acendeu Ainda O bagulho Ele 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 pode Ele pode Pode virar Twigs Tá Onde Que tem Twigs Manos Pine Con Longstick Pine Con Longstick Twigs 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 Eu achava Que Longstick Virava Twigs Véi Não Sei Por Que Dificuldade Assim Longstick Ó Pega Longstick Start Build Craft Aqui O Stick Aí O Stick Não Vira Twigs Não Aqui Sabia Bora Vai Meter O Loco De Novo Não Né Fim Acenda Essa Porcaria Véi Kindling Aí ó Tem monte Aqui Véi Ignite 75% De chance Ah não É possível Mano Meu irmão Tô Um Um Derrotado Né Véi Eu vou botar mais madeira lá dentro Galena Vão ver Eu vou ficar fazendo stick Cortando bagulho Aqui Véi Qual é Rapaz Me ajuda A te ajudar Tá cara Coloca aí Coloca aí Aí A fio Tinder Tinder Tem que ficar tudo cheio aqui galera Tá vendo Aqui tá cheio Aqui não tá cheio Vou tentar encher tudo Pra eu não falar que Pra eu não falar que Pra eu não falar que não dá Grafite 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 Vamos lá filho Acende Desse bagulho Aqui agora Ignite Ah vai 2x Vai Deu certo Não deu certo Meu irmão Tu é um cocô Mano Tem ferramenta Pra acender Não Eu não sei o que fazer Galena Stick É isso Lobinho Lobinho Sai de mim Lobinho Lobinho Ah eu vou fazer Uma lança Primeiro galera Depois a gente Conversa Véi Cadê a lança Aí Temos uma lança E o cara não acendeu O fogo ainda Deixa aí Deixa aí Será que não tá conseguindo Acender hein galera Vamos pegar Blueberry Longstick Smallstone Cogumelo Longstick Cara Eu não sei Por que Que ele não tá Conseguindo acender O bagulho Vai Mais uma tentativa Galera Tá Já me Desanimando Aí Véi Porra Final branch Cadê o stick Quebrar ele Usar ele Pra Ó Stick Stick Ok Porra Finalmente Filho Ah Agora Tem que fazer Coisas Pra Cozinhar Né Isso aqui Dá pra Comer Né Cara It Ok Enchemos A comida Tem que ver se a água É potável Não é né Drink Não Não confio Galera Eu Não Confio Galera Vamos ter que Ferver O bagulho Hein Hunger Thirst Cooking Supplies Find Large Stone Ó Large Stone Large Stone Large Stone Daqui Large Stone E aí Botar Ela em cima Daqui Large Stone Use Small Stone To Hammer The Lifestone Into A Bowl Ah Craft Aí Ó Fazer o pratinho Aqui Galera Ah Off Hand Vamos pegar Água Aqui Primeiro Deixa eu tirar Essa porcaria Da minha Mão Viu Viu Não é pra beber água Direto do Do rio Galera Aí ó Cadê Saiu água Catorze minutos Ó Eu vou cortar mais árvores Somos nós Pra não Ficar sem Madeira Só isso Vamos embora Estamos indo bem Isso aqui é sobrevivência De sobrevivência Né galera Bom que eu não tomei água Aquela hora que fiquei Curioso Ué Fiquei Curioso Bele Botar fio Nela Aqui Cinco horas Se eu cortar mais umas árvores Somos nós Pod Largo de três Esse aqui é largo Hein Vai demorar mais Beleza O guia tá ajudando Bastante galera Até agora Aí tá A água Ferveu já Deixa eu terminar De cortar essa árvore Aí filho Olha essas Tamina indo embora Eu gosto de jogos assim galera Não aumentando a tranquilidade Relaxa Respira 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 Vai Só parar não Enquanto cansa Tá quase Agora tá quase Vamos por um Isso Deixa eu beber água galera Me lembrava o Raim Esse jogo Drink All E não encheu nada Hein Esse prato inteiro Hunger Create rabbit snare Ah tá Tem que fazer agora Armadilha Pra coelho Beleza Mais 15 minutos Enquanto isso Eu vou Cadê aquela árvore gigante Que eu cortei aqui Eu corti o jogo Tá galera Eu não ligo muito Pros gráficos não Eu ligo pra diversão Esse jogo é bem Complexo mano Eu tô com sono Já Tem que construir Que isso cara Ele só deu chopp em um Árvore grande Também Por isso que ele falou Pra cortar Small Small trees Fica mais fácil Ó Thick log Isso aqui Isso aqui Não é um normal não Deixa eu ver O que a gente faz com isso Hum Não temos como fazer Galera Ah Precisamos de alguma coisa Pra fazer Tá Eu vou deixar aqui No momento Toma mais essa Águinha aqui Vou fermer Mais uma Tá Porque ainda Não encheu Mas pelo menos A gente Eu acho que Até de manhã Tá de boa Agora temos que Construir a nossa Cabaninha Tô com sono Tô com sono Já Tá maneiro O jogo Tá maneiro Galera Boil Ok Vamos construir A nossa casa Então Craft Construction Estrutura 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 Hunger Create rabbit snare Ah mano Firewood Interact with materials placed on the ground Eita Eita Chop Ah Tá vendo Era só colocar ele no chão Assim mesmo Firewood Aê Dá pra colocar Stockpile Agora né Como que é Start stockpile Ignite Ah Tem que fazer Colocar Equivalente A 8 horas Cara Ah Botar aqui Equivalente A 8 horas Aê Temos 9 horas Bedroll Place your bedroll down Onde que tá Esse aqui Place A nossa caminha Helena Aê Aê Tem que fazer Armadilha Pra Dogbane Falei cara Que precisava Daquele dogbane Galena Sabia que aquele dogbane Servia pra alguma coisa Dogbane Tem que fazer Armadilha Pra coelho Galena Construir Consumption Tools Traps Esse aqui Create from Fiber of Dogbane Dogbane Craft with Ok Fazer corda Orra O jogo Foi bem 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 maneiro Ele Cadê o dogbane Mas dogbane Eu trouxe dogbane Comigo E joguei tudo Aqui Pega Pega Pode ver Lobinho Tá Corda Temos bastante Corda Cara Agora temos Que construir Armadilha Craft Traps Falta Sticks Aqui Sticks Craft Sticks Esse lobinho Maldito Cadê Sai daí Lobinho Pouquinho Longe De Mim Ae Eu fiz Armadilha Bem aqui Pra lembrar Dela Galera Onde Que Onde Que Tá Tá Lá Em cima Perto Daquela Pedrinha Certo Pra Cá Fora E Agora Sleep Through The Night When You're Ready Tá De Noite Já Vamos Dormir Então Primeiro Dia Galera 9 Horas Primeira Noite Dia Dois Galera Vai Ficar Pro Próximo Episódio Muito Obrigado Pela Presença Tamo Juntos Aquele Abraço E Seja Feliz Ó Um Dia Pro Vídeo Tá Bom Né É Nois